Música Uma excelente quinta-feira para você e para a sua família, dia de adoração. Estamos na presença de Jesus Eucarístico, não é uma bênção? E hoje nós estamos no segundo dia do mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Então vamos nos aplicar ainda mais a leitura, a oração. Se você puder, compartilhe esse vídeo, tá bom? Não se esqueça que no meu canal Rodrigo Ferreira Oficial tem muito conteúdo, viu gente? Esses dias uma pessoa falou assim pra mim, Rodrigão, eu não imaginava que no seu canal tem tanto conteúdo. Olha, tem conteúdo de família em casa, tem conteúdo de séries, tem conteúdo de pregações, tem o nosso seminário de cura e libertação. Lembra dos três módulos, quem não fez? Está aí à disposição no canal, três módulos de cura interior de restauração da alma. Assista as pregações, sem falar nas pregações que a gente sempre posta aqui, os nossos programas, tem música, tem o meu DVD. Você já assistiu o DVD? Está disponível aí. Tem meu clipe com o Tiago, com o Daniel, com o Lucas. Então dá uma vasculhada aí no canal que tem muito conteúdo pra você. Tá certo? Vamos iniciar então o nosso dia nesta quinta-feira, nossa Lectio Divina, com muita inspiração, pedindo ao Espírito Santo que nos dê um coração adorador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que nos dê um coração dos vossos fiéis, a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, nosso primeiro pilar do Lectio Divina é a leitura. E hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de setembro, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. A pesca é milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe, Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viesse ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que quase iam fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, Retire-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que havia feito. O mesmo acontecer a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então, Jesus disse a Simão, Não temas, doravante, serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, do que o texto se trata? O texto trata de um muito, muito importante na vida dos discípulos. Primeiramente, que agora aqui eles vão assumir 100% a sua vocação. Inteiramente. Porque ainda eles estavam assim, entre o trabalho e a vida com Jesus, ali em Cafarnaum também. Então, nesse momento, é a hora que eles vão deixar tudo. Vão atracar a barca cheia de peixe. Deixaram no momento alto. Não deixaram na hora de miséria, com barca vazia. Não, deixaram com tudo dando certo. O texto trata desse momento. Claro que o que chama atenção muito no texto é a pesca milagrosa. Encher duas barcas numa redada só, numa pesca numa rede só, chama atenção. Mas a pesca grande só era um sinal do que eles iriam fazer com a vida deles pescando homens. Era só um sinal, era uma prefiguração de como eles iam pescar tanta gente. A prova disso foi em Pentecoste, lembra? Um dia, Pedro pregou e converteu três mil pessoas num dia, como se fosse uma grande pesca. Mas é um momento muito importante. Não que a pesca não tenha importância, é um grande sinal. Mas a grande importância ali, eles entenderem o chamado deles, entenderem que Jesus é de fato o Messias, o Filho de Deus. Então, eles estão ali pescando, consertando as redes, enquanto Jesus ensina o povo. Está vendo que eles ainda estão com o tempo dividido entre servir do Senhor e cuidar das coisas, o que não tem nada de errado. Mas Jesus precisava da consagração deles, do tempo integral, até porque eles foram os escolhidos do Pai. Então, nesse momento, Jesus está ensinando, eles não pegam nada, não pegam nada. Não tem eficiência, mas não tem eficácia. Tem capacidade, mas não tem resultado. E aí Jesus, então, quando termina os ensinamentos, fala para eles, joga as redes lá. E eles falam, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas por causa da Tua Palavra, nós vamos jogar as redes. E aí as redes vêm cheias, eles enchem as duas barcas, a deles e a dos companheiros. E realmente foi um momento maravilhoso. Pedro chega a se curvar, a se prostrar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu não sou digno de estar na Tua presença. Eles ficaram assombrados de ver o tamanho da pesca. Eles, como pescadores, sabiam que aquele mar nem tinha tanto peixe assim e também não é fácil você pescar num lançar de redes tanto peixe dessa maneira. Então, hoje, o que esta palavra tem a dizer para nós hoje? Três coisas muito importantes. Primeiro, atenção, acreditar que nós precisamos estar em comunhão com a Palavra de Deus. Basta uma palavra dEle e tudo será criado. Basta uma palavra dEle e o servo ficará curado. Basta uma palavra dEle e os peixes vão ser recolhidos ali naquelas barcas. A pesca é milagrosa. Então, Pedro fala, Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas por causa da Tua Palavra eu vou lançar nas redes. A gente precisa confiar mais na Palavra de Deus. Lembra aquele oficial que pede pelo filho, no capítulo 4 de João? A Bíblia fala assim que ele acreditou na Palavra de Jesus e partiu. Nós precisamos acreditar mais na Palavra de Jesus, porque a Palavra do Senhor é poderosa. É nela que está a eficácia. Você pode até ser eficiente no que faz, mas a eficácia está na Palavra. A segunda coisa muito importante nesse texto é o desprendimento deles. Quando eles têm a barca cheia, eles podiam empolgar e falar, nossa, agora nossa empresa vai crescer, agora nós vamos ficar bem, nossa pesca, nossa companhia. Nunca pescou tanto assim, mas eles são desprendidos para viver a vontade de Deus. E terceiro, como eles abraçam a missão. Jesus fala, você será, Pedro, você e os seus, pescadores de homens e não de peixes. E aí eles deixaram tudo, atracaram a barca, deixaram inclusive ela cheia para os outros amigos e foram seguindo Jesus. Três coisas muito importantes, né? Você acreditar mais na Palavra de Deus, ter em comunhão com ela, buscar mais ela. Eu tenho falado isso, gente, a Palavra de Deus é vida para nós, é medicina para o nosso corpo, é vida para a nossa alma, é libertação. Nós estamos ainda distantes da Palavra, precisamos buscar mais a Palavra, gente. Precisamos buscar mais a Palavra de Deus. E aí, a segunda coisa muito importante que os discípulos vivem é esse desprendimento. Eu acho isso tão bonito, gente. E assumir a missão, o terceiro, né? Então vamos lá, vamos viver essa graça hoje, pedir ao Senhor que nos abençoe. Amado Deus, quantos de nós, nesse momento, estão passando por situações assim, estamos tentando muito, estamos sendo eficientes, fazendo tudo certinho, mas não estamos tendo eficácia. Deus, que a Tua Palavra agora traga prosperidade para nós, resultado, eficácia. Que o Senhor nos ajude, Deus, a viver este momento tão importante da nossa vida, da nossa história. Nós precisamos disso, Senhor. Por isso, nós oramos agora, pedindo mesmo que a Tua Palavra seja liberada para a nossa vida. Lançai as redes. Não desista. Vai mais fundo. Que nosso coração, Senhor, nesta hora, não desista. Seja firme, forte, vigoroso para acreditar na Sua Palavra. E dai-nos a graça do desprendimento, Jesus. Dai-me a graça do desprendimento. Eu preciso desta graça. Para que eu possa assumir minha missão e servir o Senhor. Para isso, nós pedimos à Virgem Mãe que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma quinta-feira maravilhosa. E que você esteja sempre com o coração aberto. Para que a Palavra de Deus possa realizar muitos frutos em você e na tua vida. Que sua pesca seja milagrosa. Que sua pesca seja poderosa. Que sua pesca seja multiplicadora. Para você abençoar a vida de muita gente. Tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó, a ação do dia. O que aparece na Palavra? Partilha, eles partilharam a pesca com os outros. Partilhar, rezar mais e desprendimento. Então é uma tríplice a ação hoje, né? Vou partilhar mais minhas coisas, aquilo que tenho, que Deus me dá como graça e milagre. Vou partilhar mais com os pobres, com os necessitados. Vou partilhar, vou rezar mais e vou ser mais desapegado. Essa é a ação do dia, tá bom? E que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, tua frente para te guiar, atrás de ti, para te preservar, dentro de ti, para te conservar e acima de ti para te abençoar. Que ele te abençoe, os que estão fazendo aniversário hoje, parabéns. Deus seja louvado pela sua vida. Receba uma benção especial juntamente com a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá